Fala, corredores! O presidente da World Athletic, Sebastián Coi, promove ações para tentar tornar um pouco mais agradável o atletismo para gerações mais novas que não têm visto muita graça no nosso esporte, não. Vamos ver se você acha que isso vai funcionar. Eu sou o Ernesto Carvalho e você está no Rio Corrido. É, meus amigos, vocês já devem ter percebido que o mundo mudou bastante, um monte de coisa que era sucesso absoluto como novela ou mesmo futebol tem menos público hoje em dia. E Copa do Mundo era todas as ruas pintadas, gente com camisa para cá e para lá e hoje em dia cada vez menos voltaremos a ter isso. Ou seja, isso é um problema um tanto quanto recorrente em várias outras áreas. A questão é que os mais jovens não se atraem pelo atletismo e aí eles estão modificando algumas competições para tornar um pouco mais agradáveis e estão criando duas novas modalidades. Eu queria saber o que você acha delas. Uma delas será o 4x100 misto. Então é isso, homens e mulheres vão separar ali esse 4x100 e eles vão poder correr juntos, vão poder treinar juntos. Até mesmo casais que correm a mesma modalidade poderão treinar juntos. Você acha que isso pode ser interessante? E uma outra que não é tão comum para a gente é a distância da milha, mas nos Estados Unidos eles usam bastante a milha, ou os 1600 metros, ou as quatro voltas na pista de atletismo, onde teremos agora a milha com obstáculos. Você correria 1600 metros saltando aqueles obstáculos? Ele também falou que os saltos e os lançamentos femininos passarão por pequenos ajustes para ver se se tornam mais agradáveis. Uma coisa que eles vão fazer também é que todo ano haverá uma competição a nível mundial. A gente tem a cada quatro anos as Olimpíadas, depois ali no meio tem o Mundial, e aí esses dois anos que faltam eles vão criar uma outra competição, uma outra denominação, em que tenha um caráter mundial para que todos os atletas possam continuar treinando, se esforçando e ganhando o seu din-din quando eles vencem determinadas provas. Porque afinal de contas a gente sabe também que o atletismo comparado com outros esportes fica bem abaixo monetariamente falando. Eu queria perguntar para você se você acha que essas estratégias vão funcionar, e eu digo para você que eu acredito que as backyards, um dos motivos é exatamente por ser novidade, ter apresentado alguma coisa ali que as pessoas não conheciam e virou febre no mundo. Quando eu falava isso ali no final de 2021, muita gente torcia o nariz, mas vários corredores aderiram a essa modalidade que é novidade e que é febre pelo mundo. Outra coisa, está inscrito no canal? Se inscreva porque a gente sempre traz informação do mundo da corrida e curiosidades, como o Isen Bolt que acabou de romper o seu tendão de Aquiles. Sabia disso? Ele estava ali numa dessas partidas de futebol promovendo outras causas e ele teve o seu tendão rompido. Ele postou essa foto com a bota ortopédica no X e teve a atleta da época dele que falou meu amigo, o que você está fazendo? Você não sabe que a gente já se aposentou? Enquanto isso, seguimos riscando o São Paulo. Se você quiser correr com a gente esse final de semana, dá uma sacada aí como tem sido os últimos corres. e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! E aí 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 Entendeu? Não é um negócio que você vai na casa de alguém Ah, vou pegar um rim aqui, tá? Rapidinho Não é assim não, tá, meu amor? Então bebe água, meu anjo Melhor, mais carato, tá? Eu ainda esqueci de falar da pedrinha Uma pedrinha assim de milímetros Sabe? Milímetros, milímetros É muito pequenininha, quase que invisível A olho nu Você sabe que pra ela passar Pelo canal da bexiga Dói Todo mundo diz, né? Eu nunca tive Mas diz que é uma dor semelhante Ou até pior, é um parto normal Aham Quer sentir essa dozinha? Quer? Quer? Fala, eu quero Quer não? Então é melhor você ir beber água